Bom, muito bem. Bom, irmãos, então vamos lá e eu quero falar aqui com você, meu irmão, minha irmã, a respeito do dízimo. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, esteja entregando o seu dízimo, sua oferta. Esse mês nós estamos passando por algumas necessidades, porque nós não sabemos o que aconteceu. Alguns irmãos deixaram de entregar os dízimos e as ofertas e nós então estamos falando para você, você que está com o seu dízimo, com a sua oferta, esteja entregando em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que a gente possa estar honrando com os nossos compromissos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vou orar pelos dízimos e pelas ofertas e depois, em seguida, nós vamos meditar na palavra do Senhor, né? Eu vou pregar aqui, cheio de coraçãozinho, subindo de joinha, subindo no celular aqui, né? Uma nova experiência, em nome do Senhor Jesus. Ó, chique no último, né? Como diz aí na TV. Muito bem, irmãos, vamos lá então, vamos orar. Pai de graça, poder e maravilhas, eu quero te louvar e bem dizer, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas e eu quero te louvar, Senhor, te bem dizer. Abençoa, Pai, abençoa o teu povo, o teu povo que com muita fidelidade tem mantido a sua obra firme, Senhor, através dos dízimos e das ofertas. E em nome do Senhor Jesus, que nós possamos vencer todas as adversidades, os obstáculos, vencer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus e estarmos fazendo aquilo que te apraz, Pai. Abençoa todos os meus irmãos para honra e glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Também peço, Deus, que o Senhor abençoe aqueles que porventura estão enfermos, acamados como a irmã Zélia, irmão Pedro, Pai. Que em nome do Senhor, tu estejas, Senhor, ali com todos eles. Seja com os que estão desempregados também, Pai. Que o Senhor abra uma porta de emprego para cada um deles, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor sempre, Pai. Sempre precisaremos da tua graça nas nossas vidas. Abençoa-me agora, Pai, em nome de Jesus, para que eu possa transmitir uma mensagem aos teus servos e servas, Deus. Que possa ser edificante na vida de cada um, Pai. Que possa nos direcionar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, irmã, abra comigo aí a sua Bíblia em Mateus, Mateus no capítulo 12. Mateus 12, versículos 33 a 37. E nós vamos ler este trecho da palavra de Deus. Mateus 12, versículos 33 a 37. E vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 13, versículos 33 a 38. Muito bem. Bom, irmãos, nós estamos aqui nesta passagem da palavra do Senhor, em que Jesus estava tendo uma questão com os fariseus, que já por duas oportunidades, os fariseus, eles haviam falado que Jesus, ele era um endemoniado. E que o que ele fazia, ele fazia em nome de Beuzebu, que era um maioral dos demônios. Beuzebu significa o deus das moscas. E aí então Jesus, ele começa a trazer um ensinamento aqui para os que são seus e para os discípulos e fariseus. E ele começa a falar sobre uma parábola a respeito da mudança de essência da árvore. Que se a árvore, ela for tornada boa, os frutos dessa árvore se tornarão bons. E pelos frutos dessa árvore, pelos frutos que se reconhece a árvore. E Jesus estava falando aqui de uma possibilidade de mudança de essência. Ou seja, é obviamente que Jesus não estava falando de árvores, mas ele estava falando de pessoas. E o cerne da questão aqui é o caráter das pessoas. E Jesus então, ele diz, olha, pelas ações das pessoas, vocês podem conhecer o caráter dessas pessoas. Aí Jesus entra aqui no versículo 34 e chama os fariseus de uma raça de víboras. É uma outra parábola que Jesus está utilizando aqui, que ele também está dizendo que as palavras que as pessoas falam também refletem o caráter delas. Aqui Jesus fala, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Então, que as obras das pessoas, quando ele fala da árvore e o fruto, que as obras das pessoas refletem o caráter delas. Mas que também as palavras, elas também estão atreladas ao caráter das pessoas, mas com algumas diferenças em respeito às obras das pessoas. Mas que elas também têm uma conexão com o caráter, porque a palavra diz aqui que a boca fala, ele disse, a boca fala do que o coração está cheio. Muito bem. O assunto então dessa passagem, que Jesus estava abordando com os fariseus, é a questão do caráter humano. Do caráter das pessoas. E sintetizando de uma forma muito simples, conceituando o que é caráter, são traços morais de uma pessoa. Da moralidade desta pessoa. Do código de valores que esta pessoa tem. Dos valores que norteiam a vida desta pessoa. Então, Jesus está falando aqui sobre caráter. E o que eu quero falar hoje aqui para vocês, é a parte do caráter, não a que está ligada diretamente a obras. Mas sim a palavras. Porque Jesus, ele usa aqui um termo interessante no versículo 36, que ele fala assim, Digo-vos que toda palavra frívola que vocês proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. E ainda ele termina dizendo algo mais contundente. Que ele diz, porque pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Bom, muito bem. Então aqui, diz que aquilo que nós falarmos, proferirmos, vai ser levado em conta no juízo final. E que nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sair dos nossos lábios, para as pessoas. Vamos entender, então, o que Jesus estava falando. No versículo 33, então, aqui, Jesus fala de uma impossibilidade. Da impossibilidade de pessoas más realizarem boas obras. De realizarem coisas boas, boas obras. Porque as obras, elas condizem com o caráter das pessoas. E só se houver uma mudança de essência, que a pessoa, ela passa a realizar boas obras. Porque aqui diz, na nova Almeida atualizada, diz, ou você torna a árvore boa para ela produzir bons frutos, ou ela, sendo má, vai produzir frutos maus. Ou seja, não há possibilidade de uma pessoa má, de mau caráter, realizar boas obras. Mas você pode estar pensando aí, né? Não, mas tem pessoas más que, aparentemente, fazem coisas boas, boas obras. Só que nas obras, nós precisamos levar três coisas em conta que são muito importantes que nós entendamos. A primeira coisa é a motivação que está gerando aquela obra. A motivação. Por que será que aquela pessoa está fazendo o que ela está fazendo? Porque a obra, as obras, nós precisamos entender também a motivação dessas obras. Porque nós vemos muitas violências acontecendo na vida das pessoas, né? Que vem com uma isca de uma boa obra. Mas a motivação era muito má. Outra coisa que precisa ser levada em conta na questão das obras das pessoas, é o meio pelo qual ela foi feita. E a terceira coisa, o resultado que a obra vai dar. Vamos dar aqui dois exemplos muito interessantes. Todo mundo conhece a história de Robin Hood, não é verdade? Que roubava dos ricos para dar para os pobres. Isso até parece que, quando chega o dinheiro na mão dos pobres, que é uma boa obra, mas atrás tem um roubo. Atrás, um meio para se conseguir esses recursos, eles foram terríveis. Foi realizado por uma pessoa que era mau caráter. Quando você olha lá e fala assim, nossa, que homem bom. Não, ele não é bom. É um ladrão. É um ladrão. Quando nós olhamos, por exemplo, as obras que são feitas pelos políticos, muitos deles, e nós vemos um hospital sendo feito numa região onde não havia um hospital público, do SUS, por exemplo, e você fala, que joia este político ter feito essa boa obra, mas superfaturada, aonde custaria um milhão, dez milhões, custou um bilhão, um bilhão do dinheiro do contribuinte, que este, com este valor, poderia se ter feito sem hospitais pelo Brasil? Aparentemente parece ser uma boa obra, mas não é, porque ela não foi feita com uma motivação correta e nem pelos meios corretos, e o resultado foi ruim. O resultado é ruim porque ele vai beneficiar uma pequena parcela da população quando poderia ter beneficiado uma grande parcela da população. Uma árvore má não dá bons frutos. E uma pessoa mau caráter, ela não tem como realizar coisas boas. E isso precisa ser bem estudado, precisa ser bem visto. E é por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele sonda corações. Ele sonda a mente. E mais do que isso, ele consegue até pesar o nosso espírito. Então, essa é a questão das boas obras. Impossível um mau caráter fazer boas obras. Ele está levando alguma coisa por detrás disso. Agora, as palavras, no versículo de número 34, aqui, mostra que as palavras, elas são um pouco diferentes das obras. Ele fala aqui no versículo 34, raça de víboras. Como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? Jesus estava falando ali. Vocês falam coisas boas. Como que pode um negócio desse? Vocês falam coisas boas sendo maus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, ele vai tirar coisas más. E aí, Jesus, ele fala aqui, então, que essas palavras, que são palavras boas, que vêm de um mau coração, são palavras frívolas. E aqui ele diz, então, eu digo que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E estas palavras podem te justificar ou elas podem te condenar. Muito bem. Então, é exatamente isso que Jesus está falando. As obras é impossível, mas as palavras não. Um mau coração, ele pode trazer palavras. Palavras que não são ruins. Só que lembre que Jesus falou aqui pra ele, vocês são raça de víboras. O que é uma víbora? Uma víbora é aquilo, é aquela serpente que mata pela boca. Tem veneno na boca. Ou seja, palavras frívolas são palavras venenosas que matam. Como a cascavel que tem um guiso, que aparentemente é um negócio muito bonito, que emite um som bonito, que chama a atenção das pessoas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E quando chegam perto, tomam um bote e aí elas são envenenadas e chegam à morte. E aí então Jesus fala assim, palavras frívolas são palavras venenosas. São palavras que não refletem o que tem por detrás dessas palavras. Aí Jesus no versículo 36, ele vai fazer uma comparação em pé de igualdade das obras com as palavras frívolas. E aqui eu quero então entrar exatamente no assunto que eu quero falar com você, que são de palavras frívolas. Quando nós pegamos no original a palavra obras, é ergo e frívola é argo. Argos. Muda uma única letra. Uma única letra. Ergo, obra. Frívola, argo. Certo? E argo significa preguiçoso. Aquele que evita o trabalho que deve realizar. Então Jesus, ele está aqui colocando como uma obra má a palavra frívola. Palavra frívola, então, é aquela que expressa, ou melhor, que não expressa a verdade do caráter da pessoa, que traz uma imagem falsa das pessoas. Então, aqui, meus irmãos, nós vamos colocar em pensamento as nossas palavras. porque nós sabemos muito bem que nós precisamos fazer boas obras. Nós somos chamados a isso. Quando entregamos a nossa vida a Jesus e temos a nossa essência transformada, nós começamos a frutificar para o reino e as nossas obras, elas passam a ser boas porque a nossa essência foi mudada. Mas nós precisamos tomar muito cuidado além do que fazemos com o que nós falamos. O que nós proferimos. Porque se as nossas obras, como diz lá em Mateus 25, elas serão julgadas no juízo final, nós vemos aqui que as nossas palavras, elas também serão. e nós precisamos como cristãos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Porque se as nossas palavras, elas não refletirem o nosso caráter cristão e elas não realizarem o que elas deveriam realizar, nós precisamos tomar, começar a tomar muito cuidado. tomar realmente muito cuidado com o que nós estamos falando. Ou seja, precisa haver uma verdade em tudo aquilo que nós falamos. Não estou querendo dizer em hipótese alguma que as palavras têm poder. e se for para falar que as palavras têm poder, eu tenho que falar aqui que as palavras têm poder para nos condenar e não para mudar as coisas. E ela tem poder também para nos absolver. Algumas pessoas usam e dizem que as nossas palavras têm poder, então eu vou começar a profetizar, profetizar, mas profetizar falsamente são palavras frívolas. Se as nossas palavras que diz aqui que proferirmos para as outras pessoas, elas forem frívolas, não forem verdadeiras, entenda que eu não estou falando de mentira, estou falando de palavras que não são verdadeiras, mentira é outra coisa. Quando nossas palavras, elas não refletem uma verdade de caráter, de coração, nós estamos nos condenando a nós mesmos. E como cristãos, nós temos que tomar esse cuidado para nós não nos condenarmos. Eu vou terminar já aqui essa palavra, até porque nós tivemos esse problema muito sério hoje de transmissão, então eu encurtei bastante aqui a palavra para falar com você, mas eu estou trazendo aqui o cerne da questão. E eu quero terminar aqui com um versículo que está em Efésios, no capítulo de número 4, versículos 29 a 32, que diz assim, não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela palavra que for boa, boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha só que conselho fantástico do Espírito Santo, não saia nenhuma palavra frívola dos teus lábios, nenhuma palavra torpe, mas que saia dos teus lábios unicamente palavras que sejam boas para edificar outras pessoas, conforme a necessidade delas, e assim as tuas palavras transmitam graça às pessoas que estão ouvindo. Olha que coisa maravilhosa, as nossas palavras podem transmitir a graça de Deus para outras pessoas, e não é irmãos, citando versículos da Bíblia que aqui está falando, mas aqui está falando de falarmos aquilo que efetivamente será bom para as pessoas, se não for bom, que nos calemos, que não falemos nada para as pessoas, mesmo a dano próprio, porque nós precisamos edificar as pessoas, palavras, palavras bem colocadas são graça, graça nos lábios de um cristão, existem muitas palavras que nós não deveríamos ter falado, existem muitas coisas que nós não deveríamos ter dito nunca para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos irmãos, para os nossos pais, tem palavras que nós nunca deveríamos falar, em situações que não vai edificar nada, por isso que a palavra de Deus, ela fala exatamente para as pessoas que muito falam, que elas caem em laço e armadilhas, nós precisamos pensar mais e falar menos, ouvir mais e falar menos, às vezes falamos demais e quando falamos demais corremos o risco de não sermos graciosos, continua dizendo a palavra aqui de Efésios 4, não entristeçais o Espírito de Deus nos quais fostes selados para o dia da redenção como que se entristece o Espírito Santo com palavras frívolas com palavras que não edificam com palavras que não são graciosas se ações elas entristecem o Espírito de Deus certas palavras também e o cristão precisa aprender a falar querido o cristão precisa aprender a falar ser gracioso para não entristecer o Espírito Santo prossegue o versículo dizendo longe de vós toda amargura cólera ira gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia ou seja aqui está dizendo colocando né que amargura cólera e que é raiva né a ira que é uma raiva desmedida gritarias gritarias e blasfêmias coloca gritaria a palavra de Deus impede igualdade com a blasfêmia blasfêmia falar mal de Deus bem como toda malícia se nós lermos irmãos a biografia de John Wesley nós vamos ver que na casa de John Wesley na dos seus irmãos quando eles eram pequenos seus pais os pais de John Wesley não permitiam gritarias e gritos dentro de casa exatamente por isso queridos porque os nossos lábios precisam ser um manancial de graça de graça como cristãos é lógico é lógico meus irmãos que muitas vezes nós passamos por situações que emocionalmente nos abalam emocionalmente nos abalam mas nós precisamos ter sabedoria para saber lidar com estas situações para que estes nossos abalos não abalem os outros também prosseguindo aqui termina este versículo dizendo antes de tudo sede uns para com os outros benignos compassivos perdoando vos uns aos outros como também Cristo vos perdoou palavras frívolas são palavras que não refletem uma verdade crista é como o preguiçoso que não quer trabalhar não quer fazer o que ele deve fazer um trabalhador ele precisa trabalhar mas frívola argos significa preguiçoso aquele que não faz o que deveria ser feito Deus nos deu o dom de falar pra que pra louvarmos a ele e a palavra de Deus ela diz como pode um homem dizer adeus que ama Deus que não vê e que desonra um seu semelhante que foi feito a semelhança de Deus com as suas palavras da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amargosa diz a palavra do Senhor que as nossas palavras elas possam ser graciosas irmãos que as nossas palavras elas possam ser benditas bem faladas bem utilizadas para abençoar outras pessoas eu queria deixar essa mensagem para você pedindo perdão para você por termos passado por esses problemas hoje não sabemos o que aconteceu está tudo bem com a internet está tudo certo algum problema aí com os os links não sei o que aconteceu mas eu queria trazer essa palavra para você para que ela seja boa boa para você boa para sua família boa para sua eternidade cuidado com as suas palavras cuidado com o que você fala para as pessoas e das pessoas em nome do senhor jesus vamos orar amado deus eu quero te agradecer senhor por esse tempo em que aqui nós estivemos e agradecer te deus que se não foi meu deus pelo canal é o canal que sempre utilizamos mas nós conseguimos trazer aqui esta palavra pai peço que o senhor nos abençoe deus em nome do senhor jesus para que nós possamos ser pessoas que falem de acordo com o que devem falar que tenhamos sabedoria no fazer mas também tenhamos sabedoria no falar que nossas palavras sejam graciosas benditas que edifiquem aos nossos semelhantes e que em nome do senhor jesus cristo de nazaré nós não sejamos condenados por aquilo que nós tenhamos falado para alguém em nome do senhor jesus amém pai eterno e todo poderoso que o senhor nos abençoe e nos guarde que o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós que tu eleve senhor os teus olhos sobre este povo e nos dê a paz em nome de jesus amém e amém muito obrigado que deus te abençoe no nome santo e precioso do senhor jesus em nome de jesus fique com deus a paz a paz a paz a paz a paz Amém.